Com a mente aberta, a gente veio aprender coisas que influenciam diretamente o nosso trabalho e assim a gente agora está tendo a visão que não é possível mudar assim, que nós precisamos parar de sonhar. Em poucos lugares a gente consegue participar de uma palestra tão motivadora quanto essa. A doei, parabéns! E das palestras motivacionais da própria INP, essa é a terceira, na verdade, e a mais interessante foi a com ela. Foi muito legal, foi muito bacana, parabéns!